Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei apenas frio neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega a ter uma transparente Joga aberto e limpo, como eu chorei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva vai ganhar o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Eu vou viver Eu vou viver Como eu fiz Vou numerizar Eu gostei Que você já faz Eu vou viver Eu vou viver